Arruco Samba A sensibilidade está na mente É feliz tudo não é produzir A produção está dentro da cabeça Menina Fáusea Trabalha só Se vocês querem comparar com o novo berito e coça-coça Aqui o rei só no comando tocou Botu konu eva mika nilika naniyum Nimiwekwa kia, nimiwinakia Latu okala vizinyenyu Latu okala vizinyenyu Kini rai kive, mi kini rai kive Kini rai kive, kie mipunue Mwaiye ya mama, pekinele Mwaiye ya mzapa, pekinele Botu konu eva mika nilika naniyum Mame, 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 mame Mame, 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 mame Mulho na voca, lombia hulombaka Mulho na voca, lupa tia hulupa chaka Votu konueva, mika nilika, nani nyo 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 Ha 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 Can't make some stories Mame, 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 mame Vem pa Nós trabalhamos com o carrimbo da república de Nelson Estúdio Toma, 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 toma Votu konueva, mika nilika, nani nyo 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 Tchau, tchau, tchau